Amor é fazer coisas improváveis, amor vem do coração, amor é acreditar, amor é a única forma de modificar e transformar o mundo. Se nós quisermos uma cidade melhor, depende de nós. Se nós quisermos uma vida melhor, depende de nós. Se nós queremos uma empresa melhor, depende de nós. Tudo depende de nós. Enquanto nós deixarmos os outros pautarmos as nossas vidas, nós seremos pautados pelas outras pessoas e pelos piores. Então tratem de assumir as suas posições, as suas forças, as suas energias, porque vocês são pessoas especiais, os melhores. Está tudo dentro da gente. Deus nos deu todas as forças possíveis e imagináveis para nós sermos os melhores em tudo. Eu sou melhor em tudo o que eu faço. Pode ser loucura da minha cabeça, mas tudo o que eu faço, tudo o que eu peço acontece. E eu quero passar essa energia para vocês. Sejam os melhores em tudo e vamos transformar a Serra Gaúcha. Muito obrigado pessoal.